Boa tarde. Quando dizem que a música ultrapassa a barreira, acreditem, é a mais pura verdade. No caso, a minha barreira é o autismo. Um mundinho particular que o Miguel vive e que eu e a Bárbara, a música terapeuta da Sun Club, estamos conseguindo vencer, porque trazendo o Miguel olho no olho, para o abraço, para o aconchego, a gente está conseguindo romper a barreira do autismo através da musicoterapia na Sun Club. E assim, cada dia que ele se socializa mais, a gente tem a oportunidade de vê-lo feliz, alegre, se divertindo. E para as pessoas que têm a oportunidade de conviver com o Miguel, que vai vendo aos poucos que realmente a música faz um bem-estar enorme na vida de qualquer ser humano e principalmente na vida do Miguel. A todos, um beijo e vem para a Sun Club, porque ajuda mesmo. E se você tem uma criança com autismo ou uma criança que precisa se divertir, na Sun Club é o caminho certo. Beijo, obrigada.